Olá a todos, eu sou o seu anfitrião e apresento a vocês os curtas do além. São relatos curtos enviados por vocês e narrados por mim, o seu anfitrião. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indiquem o canal para pelo menos 3 pessoas, isso vai ajudar muito no nosso crescimento. O canal Relatos do Além não se responsabiliza pela veracidade das histórias contadas aqui, deixamos para vocês decidirem se elas são reais ou não. Agora fique com 4 histórias assustadoras dos curtas do além. Relato. O Menino Fantasma Olá anfitrião, meu nome é Matheus e eu tenho 18 anos de idade. Moro em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. O relato que eu irei contar para você aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos de idade. Nesse dia em questão, eu estava me sentindo meio estranho, com uma sensação esquisita. Era algo que me fazia sentir medo e eu nem sabia o motivo. Quando chegou a noite, eu decidi tomar banho e ir dormir. Queria muito que aquele dia ruim acabasse. Só estava eu, meu irmão e uma amiga dele naquela noite em casa. Então eu fui tomar meu banho. O banheiro ficava no segundo andar da casa. Meu irmão e essa amiga estavam no andar de baixo. Tomei banho bem rápido, pois eu ainda estava me sentindo meio esquisito, com aquele medo dentro de mim. Então, desci e assim que eu cheguei no andar de baixo, o telefone tocou. Eu corri para atender. Assim que eu desliguei, eu olhei para trás e senti um frio na espinha. Eu vi um menino parado bem no canto da sala. Ele parecia ter mais ou menos 5 anos de idade. Sua pele era pálida, cabelos escuros. Então, ele simplesmente começou a correr e passou do meu lado. Eu pude ouvir uma risada antes do menino sumir no ar. Na hora eu comecei a chorar. Eu chorei muito. Eu estava apavorado. Fiquei congelado parado ali. Então, meu irmão e nossa amiga vieram correndo ver o que estava acontecendo. Eu contei para eles o que eu vi. E eles acreditaram em mim. Naquele dia, eu não consegui dormir mais. Isso que eu vivi, com certeza, foi algo do além. Relato, demônio na madrugada. Olá, anfitrião. Eu me chamo Marcos. Esse relato é de um amigo meu. Ele era cobrador de ônibus. Trabalhávamos na mesma empresa na época. Ele fazia o primeiro carro da linha que saía da garagem por volta das 3h20 da manhã. Por isso, ele saía bem cedo de casa. Na verdade, de madrugada. Ao sair de bicicleta da sua casa, pois o mesmo morava bem perto da garagem, ao atravessar a rua pedalando, ele viu ao longe uma bicicleta de uma criança largada bem no meio da rua. Meio desconfiado, ele foi se aproximando para retirar a bicicleta do meio do caminho. Então, de repente, ele começou a ouvir um choro de criança bem forte vindo do matagal ao lado. Ainda estava muito escuro. Não dava para ver nada de volta. Ele foi se aproximando da bicicleta em meio àqueles sons agudos, aquele choro recuando no meio da madrugada. Ele se agachou para retirar a bicicleta, quando, de canto de olho, ele pôde ver algo grunhindo e rosnando e correndo em alta velocidade em sua direção. Ele se virou rapidamente, então ele pôde ver. Era um bicho todo preto. Estava de pé e tinha os olhos avermelhados. Tinha dentes que saíam para fora da boca. Aquilo gritava como se fosse uma criança, com um som agudo, estridente, como o choro que ele havia ouvido poucos minutos atrás. Ele só teve tempo de subir na bicicleta e correr o mais rápido possível dali. Olha, filtreão, depois dessa madrugada, esse amigo até mudou o horário e foi trabalhar na parte da tarde. Esse relato é real. O nome do meu amigo é Ernesto. E sem dúvida, o que ele viveu foi algo do além. Relato Cães sinistros na estrada Olá, alfitrião. Meu nome é Bruno e eu vou contar uma história que a minha mãe me contou. Foi no ano de 2015 ou 2016, se eu não me engano. Eu sou do interior do estado de Tocantins. Minha mãe me contou que lá morava um homem que era dono de um bar. Não vou citar o nome dele para não ter problemas. Mas esse homem gostava de sair todas as noites para a cidade vizinha para namorar escondido. Ele era casado. Mas toda noite, quando ela ia dormir, ele saía. Ele pagava um outro rapaz para levar ele de moto, que era bem mais rápido. Isso durou por quase um mês. E foi em uma dessas noites que o rapaz deixou o homem em seu destino e voltando para casa, já de madrugada, pegando uma estrada perto de um povoado, que se iniciou o pesadelo dele. Na estrada, ao longe, ele pôde avistar dois cães negros enormes, um em cada canto da estrada, como se as estivesse cercando. Eles estavam sentados, quando começaram, então, a fixar o olhar para ele. Quando ele viu aquilo, tomou um susto, pois nunca tinha visto cães tão grandes como aqueles. Ele estava a mais ou menos uns cem metros dos bichos. Mas de lá, ele podia ver o brilho dos olhos. Eram avermelhados com o fogo. Então, ele pensou que se voltassem, não teriam de dormir, pois estava sem dinheiro ali com ele. Ele abaixou a viseira do capacete e começou a acelerar com tudo que podia da moto. Era um modelo CB300R novo. No anfitrião, ele falou que a moto chegou a tremer com a velocidade que ele passou entre os dois cães, que nem se mexeram. Foi quando ele passou e viu um quebra-mola logo à frente. Então, ele teve que desacelerar. Foi aí que ele olhou pelo retrovisor e viu que tinha um carro se aproximando dele. E os dois cães haviam simplesmente desaparecido no ar. No outro dia, ele falou que nunca mais levaria o tal homem para nenhum lugar mais à noite. Se quisesse, teria que arrumar outra pessoa. Anfitrião, eu não sei se eram cães do inferno ou entidades de outro mundo. Só sei que nunca mais o rapaz viajou à noite e até tarde. Esse é o meu relato. Espero que gostem, mesmo sendo do além. Olá, anfitrião. Me chamo Carla. O que eu vou relatar aqui aconteceu comigo. Eu morava numa fazenda do meu pai, no interior do Canadá. Na época, eu tinha 12 anos e já andava de cavalo por todos os lugares. Certo dia, meu irmão me chamou para darmos uma volta de cavalo e fomos parar numa cachoeira. Porém, quando chegamos lá, já estava quase anoitecendo. Ele disse que já ia voltar, mas eu quis ficar mais um pouco. Aquele lugar era lindo. Passando um tempo, eu resolvi voltar para casa. Já estava meio escuro. Quando, de repente, meu cavalo começou a relinchar muito alto, ele parecia apavorado. De tanto relinchar, ele acabou me derrubando. Eu caí e bati a cabeça no chão. Nessa hora, ainda às 11, eu vi um lobo branco enorme se aproximando e indo em direção ao meu cavalo. Não deu para ver direito, pois já estava escuro e eu ainda estava meio tonta da queda. Só sei que ele atacou meu cavalo nessa hora. Foi a última coisa que eu ouvi antes de apagar. Algum tempo depois, talvez a uns segundos, eu acordei e vi que aquela coisa ainda estava ali. Me levantei o mais rápido que pude, peguei um galho que estava ali e bati no bicho. Foi uma pancada muito forte que chegou a quebrar o galho no meio. Foi aí que eu gelei. Quando aquela coisa fixou o olhar em minha direção e pulou em cima de mim. Aquela coisa gritava e uivava que chegou a quase estourar meus tímpanos. Eu consegui sentir um cheiro forte de enxofre ou algo parecido. Eu achei que seria meu fim. Mas aí, do nada, o bicho parou e começou a correr em direção ao matagal, desaparecendo no meio da escuridão. Eu fui pra casa muito assustada, junto com o meu cavalo que estava muito ferido. Não contei nada pra ninguém porque eu estava com medo que me chamassem de louca. Disse apenas que tinha caído em um barranco. Até hoje eu tenho calafrios ao lembrar daquela noite. Que realmente do além. Olá humanos, eu vim aqui pra falar do livro dos relatos da fera. O livro vem em formato pop-it-book com 193 páginas e formato brochura. Nos vemos em verão aí na sua casa. Quer ter seu relato narrado no canal? Envie para nós pelo e-mail que está aí na tela ou na descrição do vídeo.